Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenes, lança o livro Plano Estratégico do Período Tinan Lima. Música O livro de Né, o produto de Né, os secos, mensagem, tudo, tudo, me vejo muito conhecido com o SIRAM, e o parceiro SIRAM, oめedbinaana, o editor SIRAM, o sério redação SIRAM, o parceiro SIRAM e a Rey L Ferreira, o nosso parceiro senador apoia o Secomos durante o ano, o Danê Mactura-Moto consegue produzir o livro do Danê, o Danê Nessa Matagala, durante o dia e a governação, não no governo ambiente, não no governo constitucional, e a área de comunicação social. Governante de Moça, estou agradecendo ao parceiro no Medianá em Sira, que participa da reta e da cerimônia lançamento do livro Plano Estratégico. E a área de comunicação social durante o ano, também agradeço ao Medianá em Sira, diretor de informação Sira, e ao editor senhor Sira, a área de comunicação social. Agostinho da Costa, Marito da Costa, ZMN.